Segue a investigação da Polícia Civil sobre o superfaturamento milionário de uma prestadora de serviços ao Estado, a empresa JMK. E depoimentos na Polícia Civil revelam ameaças às oficinas. Além dos prejuízos de dezenas de milhões ao Estado, donos de oficinas seriam vítimas. Extorsões e ameaças seriam relatadas em provas documentadas pela Polícia Civil. Hoje, teoricamente, a gente trabalha no vermelho porque a gente não recebeu coisas que a gente está tendo que pagar. Hoje, te falar a verdade, a nossa empresa está negativada no mercado, porque eu estou protestado, falar a verdade, por outras empresas. E várias vezes eu entrar na tela de um orçamento e ver o meu valor maior, e já aconteceu isso no começo várias vezes. Eu ver o meu orçamento lá, eles digitando o meu orçamento maior. Apesar de normalmente as licitações trabalharem com os menores preços, segundo a polícia, os valores dos serviços e produtos apresentados pela tabela de contrato eram maiores do que o comum. Esse preço atribuído já era um preço excessivo, porém, de alguma forma, legalizava a cobrança de um sobrepreço naquilo que era realizado no serviço de manutenção da frota. Então, isso era uma prática diária, era constante verificar que o valor cobrado para o conserto de uma viatura era muito mais elevado do que aquele preço cobrado no mercado comum para a realização de um carro particular. Mas, de toda forma, eles conseguiam ainda justificar isso em razão dessa tabela que permitia a prática de um sobrepreço. Como se não bastasse isso, os valores ainda seriam superfaturados através de peças de baixa qualidade, vendidas a preço de originais e de outras possíveis manobras de um esquema sólido. Então, a empresa JMK, para a prestação desse serviço, ela subcontrata oficinas mecânicas, devendo analisar ali, realizar três orçamentos e analisar o menor preço. Constatamos que a empresa, ela direcionava esse serviço para determinada oficina e determinava como deveria ser o orçamento e falsificava outros dois orçamentos para, então, impor o preço que ela entendia que deveria cobrar. A JMK era responsável pela manutenção de 17 mil carros oficiais de 52 órgãos públicos de todo o Estado. O prejuízo aos cofres públicos estimado pela Operação Peça-Chave é de R$ 125 milhões, mas a própria polícia revela que o valor total de superfaturamento em cima desse contrato seja imensurável por enquanto. A empresa ainda tem contrato vigente até 26 de julho, já que ele foi renovado em janeiro por seis meses. R$ 125 milhões já é muito dinheiro e pode ir muito além disso. Talvez a gente nunca tenha uma ideia precisa de quanto dinheiro foi desviado em várias frentes diferentes. Uma delas está aí, você vai se lembrar, nos últimos anos, como tinha notícia de que a polícia não podia atender, que a polícia não tinha gasolina, que os carros estavam estragados. E quando você vai verificar, mais tarde, tendo as informações, você liga os pontos e começa a ver como é que esse sistema funciona. É o tal do mecanismo. As coisas são preparadas, articuladas para dar dinheiro para grupos. A mesma coisa que acontece lá nas escolas que não são construídas. Daí tem uma frase que diz, o que os olhos não veem, o coração não sente. Só que você sente a falta, mas não sabe o que aconteceu. O caso das escolas, por exemplo, dinheiro desviado, algo que está em investigação ainda. E são coisas assim. A gente só quando fica sabendo é que percebe a perda que teve por corrupção, que está tão entranhada na nossa política. Em nota, a empresa JMK informou que o sistema implantado pela empresa no governo do Paraná tem transparência e economia. O que a empresa está dizendo. A empresa ainda defende que todo o processo é acompanhado online pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Já o Tribunal de Contas contesta essa nota da empresa e diz que não faz nenhum acompanhamento online dos serviços da JMK e que os sistemas fiscalizam instituições do Estado e do Município, e não de empresas. O Tribunal de Contas do Estado informou ainda que investiga a licitação dessa empresa, a JMK, desde 2015.